Jesus não te joga fora, ei, Jesus não te joga fora, você mesmo, sim, ei, você, não é pra outro não, é pra você mesmo que o Senhor está falando, Ele te ama, Ele te compreende, Ele te entende, está aí do seu lado, então já começa a se alegrar, já começa a sentir, você sente? Começa a sentir, começa a sentir essa paz, começa a sentir, é, essa tranquilidade, porque a presença do Senhor traz isso, começa a sentir essa alegria, dê lugar, dê lugar, se aproprie, e diga, eu tomo posse, Senhor, da paz, eu tomo posse, Senhor, da alegria, eu tomo posse, Senhor, eu tomo posse, eu me aproprio, eu abro meu coração pra me encher do teu amor, ei, levanta a cabeça, rapaz, levanta, levanta, a tua família pode ter te jogado fora, moça, ei, a sociedade pode ter te jogado fora, mas Jesus não te joga fora, a tua família pode olhar pra você, e pode não enxergar em você utilidade alguma, a sociedade pode olhar pra você, e não ver importância alguma, mas eu quero lhe dizer que Jesus, Jesus, ele olha pra você e vê utilidade, ei, você é útil, você é importante, tudo que Satanás quer, é que você tira os olhos de Jesus, é que você tira os olhos do amor de Cristo, é que você mergulhe profundamente na rejeição, na traição, porque Satanás sabe, que quando você se conscientizar de quem você é em Cristo, o quanto você é útil, o quanto você é amado, o quanto você é amada, o quanto você é importante, ele sabe, ele sabe que vai se levantar um grande leão, uma grande leoa, um grande guerreiro, e uma grande guerreira, eita, ô glória, ô glória, final de ano chegando, final de ano chegando, e vai ter muitas pessoas, que não vão querer a sua presença, nem no Natal, nem no Ano Novo, não vão querer você por perto, é, é, algumas pessoas, sabe, vão fazer de tudo, pra que você não participe, eu quero lhe dizer que Jesus não te joga fora, Jesus não te joga fora, eu quero dizer agora, pelo Espírito de Deus, para de ficar correndo, atrás de pessoas, para de ficar querendo, mendigando a tensão, para de mendigar a tensão de pessoas, mendigar o amor de pessoas, mendigar que pessoas gostem de você, mendigar que pessoas estejam na sua vida, quer um conselho? Busca Jesus, procura Jesus, navegue, sabe, na presença de Jesus, busque mais intimidade com Jesus, Ele não te joga fora, Jesus tem um colo pra você, pra você que está sentindo, sabe, que parece que vai explodir por dentro, pra você que tem procurado um colo e não tem encontrado, Jesus tem um colo pra você, Jesus tem um colo pra você, ei, não, não é à toa que você está aqui não, o céu moveu, e fez com que os nossos caminhos se cruzasse, fez com que esse jovem aparecesse na tela do seu celular, nesse exato momento, nesse horário, agora, pra lhe dizer, que Ele, Jesus, não te joga fora, que Ele te ama, que você é útil, é, que você é útil pra Ele, que Ele te ama, tanto, mas tanto, 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 que você não tem noção desse amor, e Ele está dizendo, ó, venha, venha a mim todos os cansados, oprimidos, que eu vos aliviarei, Jesus te convida, ó glória, é Jesus que te convida, venha até mim, você que está cansada, você que está cansado, sobrecarregado, você não acabou de dizer, nossa, não estou aguentando, estou sobrecarregado, você acabou de dizer isso, para sua amiga, para o seu amigo, você disse, eu não estou aguentando, estou sobrecarregado, pois é Jesus está dizendo, vem a mim, vem a mim, todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados, que eu vou aliviar, Jesus está aí presente, aleluia, se derrame, se prostre, se derrame, se prostre, se derrame, se prostre, Jesus te entende, Jesus te compreende, ei, ei, chore mesmo, chore mesmo, chorar, não é sinônimo, de fraqueza, chorar, é sinônimo, de humanidade, chore, chore, se derrame, nos pés do Senhor, ele vai entender o seu choro, ele vai compreender as suas lágrimas, e cada lágrima que cai do seu rosto, Jesus interpreta cada uma delas, Jesus sabe, o que cada lágrima quer dizer, enquanto tu está chorando, o Espírito Santo de Deus está te consolando, enquanto tu está chorando, o Espírito Santo de Deus está te dando força, enquanto tu está chorando, o Espírito Santo de Deus está se movendo, enquanto tu está chorando, o céu está se movendo, enquanto tu está chorando, o céu está trabalhando, enquanto tu está chorando, o céu está providenciando, olha, aleluia, Ele cuida, Ele cuida, e a tua família, que te jogou fora, tua mãe, teu pai, teus filhos, sociedade, amigos, te abandonaram, viraram as costas, vão ver a fênix ressurgindo, a águia, Deus te chamou como águia, Deus te chamou como águia, para voar alto, Deus te chamou como águia, ei, o seu momento, o seu momento, não definirá o seu futuro, como assim Marconi, esse momento que você está passando é só uma fase, você não vai ser assim para sempre, você não vai viver dessa forma para sempre, não, não é esta vontade de Deus não, não, e é por isso que Deus me trouxe aqui, porque a palavra tem poder, a palavra tem poder de levantar, a palavra tem poder de curar, a palavra tem poder de impulsionar, a palavra tem poder de motivar, a palavra tem poder de ativar, a palavra tem poder, e Deus me trouxe aqui para lançar palavras, palavras com propósito, porque a vontade de Deus, você não tem noção, ela é muito maior, muito maior do que a sua própria vontade, e os planos de Deus para você, muitos olharão para você e dirão, estou surpreendido, muitos dirão essa frase, estou surpreendido com fulano, me surpreendeu, pois é, você vai voar alto de novo, você vai voar alto de novo, aleluia, você vai voltar a ser uma árvore frutífera, você vai voltar a ter aquele brilho de novo nos olhos, e depois disso tudo, você vai levantar-se mais forte do que nunca, você vai levantar mais experiente do que nunca, vai levantar, porque esta é a vontade de Deus, ei, levante a cabeça, e se alegre, se alegre porque Jesus te ama, se alegre porque Jesus se importa com você, se alegre porque Jesus vê valor em você e vê utilidade em você, tome posse disso, se aproprie disso, e quem não te valoriza, não vê importância alguma em você, quem te jogou fora, deixa, ninguém é obrigado a gostar da gente, ninguém é obrigado a nos amar, ninguém é obrigado a conviver com a gente, ninguém é obrigado a nos aceitar, ninguém é obrigado, a pergunta é, essas pessoas que te rejeitaram, que te jogaram fora, elas são felizes? Elas são felizes em fazer isso com os outros? Como é que é a consciência dessas pessoas? Como é que elas vivem? Será que elas vivem em paz? Ei! Não permita É questão de você tomar uma decisão Não permita Que isso te deixe jogado no chão A tristeza A tristeza A tristeza Não permita Bata no peito E se aproprie da força Se aproprie da alegria Se aproprie Se aproprie E diga, eu não vou ficar prostrado Eu não vou ficar aqui chorando pelos cantos Eu não vou ficar aqui depressivo dentro do meu quarto Eu não vou Não, não é essa vida que o Senhor tem pra mim Porque alguém não me valorizou Porque alguém não me quis Porque alguém me jogou fora Eu não vou Eu vou me apropriar da força Da alegria Da paz Do Senhor O Senhor me chamou como águia Como guerreiro Eu vou ir pra cima Vou pra luta Vou pra guerra Vou conquistar o que Deus tem pra minha vida Louvado seja o nome do Senhor Ei, guerreiro Ei, guerreira Levante a cabeça Em nome de Jesus Decida lutar do lado de Deus Olha aí Deus lutando junto contigo Decida lutar do lado de Deus Decida lutar do lado de Deus Como assim, meu Marconi? Quando você é honesto Você luta do lado de Deus Quando você é justo Você vive do lado de Deus Quando você ama o seu próximo Você está do lado de Deus E assim, etc, e etc, e etc Porque do lado de Deus Não tem nenhuma luta Nenhuma guerra Nenhum problema Que seja maior do que vocês dois Você pode não ter ninguém do seu lado Mas se você tem Deus do seu lado Você tem tudo Você pode não ter a sua família do seu lado Mas se você tem o Deus do seu lado Você tem tudo Você tem tudo Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe Nos dê uma semana de paz e vitória Mais do que nunca convictos Que Jesus não nos joga fora Que Jesus nos ama Que Jesus vê utilidade em nós E que nós somos importantes para Jesus Mais do que nunca Vamos lutar do lado de Deus E por mais que eu não tenha a família do meu lado Não tenha os amigos Não tenha as pessoas do meu lado Mas se eu tenho Deus Eu tenho tudo Eu tenho o suficiente Que Deus abençoe a todos Eu preciso agradecer Eu não posso deixar de agradecer A Márcia, a Luzia e a Rosilda Enviaram estrelas Para nos apoiar Para nos ajudar Muito obrigado E você que compartilhou E está compartilhando Esta mensagem Saiba que vocês são Peças importantes Para que a mensagem Chegue em outros lugares E cumpra o propósito Para o qual ela foi enviada E ministrada Oh glória Que Deus abençoe Que um povo Forte Se levante na terra Um povo forte Espiritualmente Emocionalmente Amém Um grande abraço Que Deus abençoe a todos E a Luzia e a Luzia